Olha só pessoal, que maravilha aqui pessoal, fornecedores do calçadão, sempre bela pessoal, baby doll e camisolas, no valorzinho de 12 reais pessoal, olha só que oportunidade de ouro, o telefone é 81 Pernambuco, 9 na frente, 91 19 77 27 pessoal, olha só que lindo aqui, vou passar por calma para vocês verem, olha só que lindo, é de encher os olhos pessoal, olha só, imagina que o outro, você que pretende ter uma boa noite de sono, você sabe que você não pode dormir vestido com tecidos grossos, pesados não, tem que ter uma roupa bem confortável, para você ter um sono bem gostoso, e aqui é a oportunidade, baby doll e camisolas aqui pessoal, no precinho ótimo, no valorzinho de 12 reais, preço de atacado, é o que eu passo para vocês aqui, simplesmente um espetáculo a parte, olha só que maravilha, quer ver mais aqui, olha só, olha só que lindo, sempre meto um show, uma mais linda que a outra, em diversas estampas diferenciadas, olha só que maravilha, show de bola, show de bola mesmo, olha só, eu sempre trago o melhor do melhor para vocês, não é isso? olha só que maravilha aqui, amanhã a partir de quantas peças, pedindo para a entrega, para as funções? tipo atacado? é, o pessoal quer um atacado, 10 peças, olha só pessoal, 10 peças, a gente envia para os 4 que eu tomei no Brasil, que tecido é esse, mas que só trabalha? ela esqueceu, foi, ela esqueceu, mas pessoal, mas a qualidade é boa, hein, vou passar o contato para vocês aqui, o telefone aqui, tá bom? então, olha só o telefone aqui pessoal, pessoal, sempre bela pessoal, Dalvânia e Silvia Silvia, e se é Silvia, Silvia ou Silvia? esse nome é aqui, que nome é esse no finalzinho? olha, aqui ó, Bela Sávia, Sávia, é Sávia pessoal, eu voltei aqui, tá vendo, mas tudo é desse jeito, olha só, aqui é tudo ao vivo pessoal, sem arrodeio, é, 81 Pernambuco, que eu falei logo no início, 9 na frente, 91, 19, 77, 27, pessoal, quem quiser marcar a presença aqui, olha só o local que vocês vão encontrar a gente é, Setor Azul, Rua L, o Banco, do 13 ao 14, Calçadão Miguel Arraes, Setor Branco, Rua N, Ala 2, o Banco, ou Boxe, como queira, 19 e 20 nós tomamos no branco aqui, esse aqui é o 20, né mãe, o 19 e o 20, então tá aí a informação pessoal, então é isso show de bola pessoal, lembrando, ao comprar o pedido, inscreva-se através desse contato, desse canal, pra gente dar o caso nos conhecedores leva esse link pra quem tá começando a montar seu loja, dá seu dinheiro, dá sua comunidade e é claro, ligar pra gente sempre, quando eu sempre falo, a gente é fábrica pessoal olha só que maravilha aqui, ó, simplesmente puxou a parte olha só que maravilha licença o tempo olha só que maravilha olha só que maravilha